Vou mostrar para fora, olha os coleguinhas lá para fora, olha lá, olha lá Olha que legal É muito legal Você achou legal? Achei Compra o meu site top Deixa eu ver seu cavalo, deixa eu ver seu cavalo Olha a missa, o bone Agora a gente vai onde? No carro certo Olha a coleguinha De casa no canal No canal também está em Alves E deixa seu like Eu vou com o campeão patinho Hum 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 Tá bom essa pipoquinha? Hum É Ai que pipoquinha gostosa Tá bom Cadê o meu carro? Deixa eu ver seu joia Com o bol Olá Hum 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cuidado pra não cair Agora sim coleguinhas Vamos falar tchau pros coleguinhas Vintli Tchau coleguinha Vintli está com medo que tá parando aqui. Até o próximo vídeo! Olá, coleguinha! Diga-se no canal. No canal também tá Alves. E deixa seu like! Matista! 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 Tchau!